Para eu conseguir montar o Tracklog eu preciso desses dois programas, o Google Earth e o GPS Babel. No Google Earth a gente faz o caminho todo e no GPS Babel a gente converte o arquivo do Google Earth, que é o arquivo KML, para o arquivo que a gente usa no GPS, que é aquele GPX. Por isso que a gente precisa dos dois, um gera o KML, que é do Google Earth, e depois a gente converte o arquivo KML para o GPX, usando esse GPS Babel. Então a primeira coisa que a gente faz é abrir o Google Earth. Eu vou abrir ele aqui. Demora um pouquinho porque ele é pesado. A primeira coisa que a gente faz é localizar de onde a gente vai começar o Tracklog. Então eu vou aproximar aqui. Isso aqui, ó. Todos esses Tracklogs aqui são os Tracklogs que eu já desenhei. Toda aquela parte de Bujaru, a parte da Casa do Queijo. Mas a gente vai fazer um partindo aqui de Belém, no caso partindo de São Brás. Vou localizar aqui São Brás. São Brás está bem aqui, ó. Aqui é o Mercado de São Brás. Aqui do lado esquerdo, tem essa área de pastas. Onde ficam todas as pastas de cada projeto. Bujaru, aqui tem a parte do Linhão, todos os Tracklogs que eu já fiz. Para eu criar um novo Tracklog, eu tenho que adicionar uma nova pasta. Então eu venho adicionar, pasta. E coloco o nome. Por exemplo, Pydex Mosqueiro 2019. Pydex Mosqueiro 2019. Para eu adicionar um Tracklog novo, eu tenho que apertar com o botão direito em cima da pasta, e em adicionar, e depois caminho. Aí eu coloco o nome do caminho, que no caso é esse, vai ser o arquivo GPX. Então eu coloco Mosqueiro 2019. Beleza. Se eu apertar com o botão direito, e em propriedades, para você reparar, já ficou diferente aqui o local onde a gente aponta. E eu posso fazer o Tracklog. Eu vou apertando na tela e fazendo o traçado todo. Só que do jeito que está, está muito ruim de visualizar ele. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alterar a cor. Vou colocar um rosa aqui, para ficar fácil de visualizar. E posso mudar a largura dele. Vou colocar 4. E aí olha só como ele já ficou diferente. Ficou mais grosso e mais fácil de visualizar. E com isso aqui eu posso ir montando o Tracklog todo. Aqui para o João Paulo. Usando o teclado, eu posso ir para cima ou para baixo. Para um lado ou para o outro. Isso tudo usando o teclado do computador. Se eu quiser apagar, eu tenho que apertar com o botão direito do mouse. Se eu apertar com o botão direito, ele apaga. Se eu apertar com o botão esquerdo, ele desenha. Posso fazer qualquer desenho aqui. O botão direito, ele vai apagando o traçado. Vou apagar todo esse traçado aqui. Vou fazer um Tracklog partindo de Sombras. Entrando aqui na rua. Passando ao lado do líder. Entrando por Sombras de novo. Pegando a João Paulo. Posso, usando o próprio botão do mouse, eu posso aumentar ou diminuir o zoom. Girando, girando para cima ou girando para baixo. E aqui eu posso ir fazendo todo o Tracklog. Se eu quiser saber qual é a distância que está esse Tracklog, eu venho aqui em medidas e altero de milhas para quilômetros. Não consigo ver. Está um Tracklog de 3 quilômetros. E aqui eu vou fazendo o traçado todo. Seguindo pela João Paulo. Todo o caminho da João Paulo aqui. Aqui no mapa ainda está com a João Paulo antiga. Sem ponte ainda. Que essa foto do satélite está desatualizada. Seguindo toda a João Paulo. Não sei se o caminho novo do Paydex agora pega pelo João Paulo assim. Mas, basicamente, o caminho da João Paulo entra aqui. E aí chega até a BR. Vamos dizer que é um Tracklog até aqui. Um Tracklog deu um Tracklog de... Foi 13 quilômetros. Aqui a gente já consegue ver. Se eu quiser colocar um ponto no mapa, eu posso vir aqui na pasta, na pasta do projeto, que eu coloco o ponto direito, adicionar e colocar um marcador. Esse marcador eu posso colocar ele em qualquer lugar da tela. Por exemplo, eu vou colocar o marcador bem aqui. Bem na entrada do viaduto. Marcador. E aí eu posso colocar o nome dele. Por exemplo, o nome de viaduto. Ou no caso, pode ser um ponto de apoio, por exemplo. Viaduto. Colocar a música vai ficar melhor. Viaduto. E dou OK. Então, esse projeto, se eu olhar aqui, ele tem um Tracklog. E um ponto de marcação. Se eu quiser adicionar outro ponto de marcação, por exemplo, eu vou colocar um ponto de marcação bem aqui. Eu aperto com o botão direito, em cima do projeto, venho adicionar marcador. E aí eu vou colocar aqui. Vou pôr o nome dele. Final do Tracklog. Então, nesse projeto eu tenho um Tracklog e duas marcações. Que são aquelas marcações que aparecem no Tracklog quando a gente olha no GPS. Que diz esquerda, direita, ponto de apoio. É cada uma dessas marcaçõezinhas. Usando aqui o próprio mouse, a gente consegue aproximar, afastar e ver como é que está o Tracklog. Se eu quiser alterar esse Tracklog, eu venho nele, aperto com o botão direito e vou em propriedade. E aí ele já muda aqui. Eu posso continuar editando ele ou retornar. Apertando com o botão direito ou com o botão esquerda. Avança, vou entrar aqui pela alça viária, por exemplo. Não, não era para entrar pela alça viária. Era para passar de área pela BR. Então eu vou, aperto com o botão direito e ele vai apagando. Posso continuar aqui, ó. Continuar pela BR. Continuar pela BR, passando Marituba. Posso ver, posso fazer o Tracklog todo. Posso continuar aqui. Aqui é a entrada de Benevides. Não vou entrar em Benevides. Vou passar por aqui direto. Vou fazer a entrada de Mosqueiro aqui, ó. Todo o caminho. Posso fazer o caminho até onde for necessário. Aqui é a ponte. Ah, eu quero colocar um ponto de apoio aqui na ponte. Eu venho aqui, vou adicionar o marcador. Arrasto o marcador para lá. Escrevo aqui, ponte. Ponte de Mosqueiro. Mosqueiro. Dou OK. Com esse projeto pronto, vamos dizer que eu traquei logo. Sendo de São Brás, indo até a ponte de Mosqueiro. Eu consigo ver a quilometragem, aperto com o botão direito, propriedades, medidas. Vou colocar aqui em quilômetros, ó. 51 quilômetros. Do São Brás até ponte de Mosqueiro. 51 quilômetros. E os pontos de referência. Posso adicionar quantos eu quiser. No caso, pode ser os pontos de apoio, por exemplo. E aí eu tenho que salvar esse projeto no formato KML. Que é o formato que o conversor, o Garmin, aceita. Aperto o botão direito. Venho em salvar, lugar como. Escolho uma pasta no computador. No meu caso aqui eu vou escolher uma pasta C, por exemplo. Vou criar uma pasta aqui. C track log. Dentro do computador mesmo. C track log. Põe um nome pra ele aqui. Pidex 2019. 01. Traço 01. E escolho o formato KML. E salvo. Se eu for nessa pasta no computador. Lá no disco C. Tá aqui log. Ele gerou um arquivo Pidex 2019 KML. Que é o que representa esse projeto. Que a gente acabou de criar. Agora eu tenho que converter esse KML pra GPX. Que é o formato que o Garmin aceita. E os programas que seguem o track log aceitam também. Pra fazer isso eu uso o programinha chamado GPS Babel. Que é esse aqui. Você pode baixar ele. É só pesquisar no Google. GPS Babel. Deve ser o primeiro site logo. Aqui ó. GPS Babel. Você pode baixar ele. Baixa ele. Instala. E aí. Esse programa aqui. Você abre ele. Nessa. Você escolhe aqui. Qual o formato que você quer converter. No caso. Google. Seleciona o arquivo FKML. Seleciona o arquivo. Lá na pasta que a gente salvou. Que a gente salvou no disco C. Querer uma pasta chamada track log. Cadê? Track log. Eu arquivo aqui ó. Pydex. 2901. 2901. 2901. 2901. Salvar. E dou um ok aqui embaixo. Ó. Diz que a tradução ocorreu com sucesso. Então ele. Ele gerou o arquivo. Pydex. 2901. 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 3901. Ou esses programas de celular também. Para você conferir. Se o GPX ficou correto. Eu utilizo um site chamado. GPX Visualizer. GPX Visualizer. Visualizer. Esse primeiro aqui. GPX Visualizer.com Eu entro nele aqui. Dou um browser. Para localizar onde ele está. No caso eu só vi dentro da pasta C. tracklog aqui o arquivo fidext 1901 gpx e do um mando visualizar ele vai vai ler o arquivo gpx e vai gerar vai dar essa mensagenzinha aqui mas você pode fechar e visualizar que a gente consegue ver que o tracklog carregou do jeito que a gente desenhou lá inclusive com os pontos viaduto final tracklog ponte de mosqueiro que a gente consegue aproximar ver se está correto e o teste final é copiar o arquivo gpx para dentro do garmin para ver se ele carregou direito basicamente é isso então você fica com os dois arquivos kml e o gpx kml gerado pelo google earth e o gpx gerado pelo gps babel que faz a conversão do kml para o gpx e o gpx